Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que tá tudo bem, graças a Deus! E agora eu tô preparando uma torta de frango, né? Vamos ver se vai ficar boa, né? Porque eu vou fazer sem farinha de trigo, né? E eu vou colocar batatinha, vou fazer com batatinha e frango, né? Aí já coloquei o frango pra cozinhar já, ó, já desfiei todinho, tá aqui, o frango. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Vamos lá comigo, né? Aí aqui eu coloquei, ali eu coloquei o alho e a cebola, né? Pra dourar. Agora eu vou colocar o frango. Eu só coloquei um pouquinho de óleo e cebola e alho só. Então, eu vou colocar o frango. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, né? Pra dar uma corzinha. Porque eu esqueci de colocar. Eu tô colocando agora. Mais um pouquinho de óleo. Aí eu vou colocar a ervilha com milho, né? Eu vou aqui abrir a latinha. Daqui a pouco eu volto, tá? Bom, meus amores. Já abri a latinha de milho, né? Com ervilha. E agora eu vou colocar um pouquinho de... Tá escuro aqui só, viu? Um pouquinho de cheiro verde, né? Que é coentro. E umas folhinhas de manjericão. Aí eu vou colocar também... Extrato e tomato, né? Eu lembrei agora. Vou colocar mais um pouquinho. Vamos ver se tá bom de sal, né? Tá ótimo de sal. Eu vou colocar o milho agora, né? Com a ervilha. Poder ligar o fogo. Tá escuro que só, viu? Pense. Olha onde aqui ficou, ó. Deixa eu ir pra vocês verem. Ó. Quando eu estiver fazendo, é... Montando a... É, a torta aí... Vocês vão ver direitinho, tá? Bom, meus amores, agora eu tô preparando a massa, né? Aí eu vou colocar um pedacinho de gengibre, ó. Tá aqui, bem pequenininho. Aí eu vou colocar três ovos, né? Agora eu vou cascar essa aí, batatinha. Vou cascar aqui e já volto. Essas batatinhas eu coloquei dentro da... Do peito de frango, pra cozinhar tudo junto, né? Aproveitar o gai. E... Fica bem mais fácil, ó. Coloquei com a casca e tudo. Aí fica bem mais fácil de tirar. Quando põe, eu só ia tirar a casca, ó. Bem molinha. Tá. 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 Eu vou aqui pegar o creme de leite e já volto aqui na geladeira. Tchau. Vamos lá. Vou colocar também um pouquinho de monha que sobrou da cana. Vou colocar esse pouquinho, né? Esse é o molhapar. Vou colocar também as folhinhas de manjericão dentro, né? Um pouquinho. Um pouquinho de orégano. Um pouquinho também. Um pouquinho de colorau. Vou colocar bem pouquinho de vinagre também. Só um... Pra ficar um pouquinho azevinho, né? Só coloquei bem pouquinho mesmo. Aí aqui não vai leite não. Vou colocar um pouquinho de fermento. Só uma colherzinha mesmo, né? De chá. Assim, ó. Vou colocar aqui pra bater e já volto, tá? Bom, meus amores. Já terminou de bater, ó. Eu vou colocar um pouquinho de sal, né? A pitadinha de sal que eu esqueci, né? Eu vou mexer aqui mesmo com a colher. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a textura que ficou, ó. Tá vendo? Fica a mesma coisa da farinha de trigo, ó. Mesma textura. Ó. Tá vendo como ficou? Uma massa linda. Agora eu vou colocar um pouquinho de... Azeite, né? Aqui na forma. É bom com mussarela, viu? Colocar mussarela. Ou queijo parmesão, né? Arralado. Bom, já terminei. Passar aqui, né? O azeite. Agora eu vou... Colocar um pouquinho aqui, ó. Da massa, né? Vamos ver como vai ficar essa... Nessa torta, né? Vamos ver como vai ficar, né? Essa é a primeira vez que eu faço, né? Assim. Com batatinha, né? Agora eu vou colocar a mistura, né? Da... Da carne. Deixa eu mexer aqui. Pra pegar o fundinho, né? Da panela. Gostoso, viu? Tá pra ver, não. Tá escuro que sobe. E tá bonito pra chover aqui. Por isso que tá assim pra dentro. Deixa eu pegar uma... Uma colher aqui maior. Eu vou colocando aqui, né? A panela que ela vai ficar... Quer dizer, a torta, né? Ela vai ficar... É... Pouquinha, viu? Por causa que a forma é grande. Quer dizer, vai dar a impressão que ela vai ficar pouca, né? Por causa da forma. Tá com o bebê grandona. 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 Vamos lá. Bom, meus amores, já coloquei toda a carne aqui e agora vou cobrir com o restante da massa. E agora vou cobrir com o restante da massa. Agora vou colocar, já coloquei toda a massa e agora vou colocar umas azeitonas em cima. Essa azeitonas é caros. Eu gosto de azeitonas. Agora vou finalizar com um pouquinho de orégano. E agora vou levar para o forno. Deixa eu mostrar para vocês o resultado da torta de frango. Mas ficou assim, desse jeito, ficou linda, viu? E agora eu vou partir aqui um pedaço, né? Para vocês verem. Está bem quente, viu? Acabei de tirar do forno agora. Eu vou aqui tirar um pedaço. Vamos ver se presta nessa torta, viu? Está bonita, está. Vamos ver se está gostosa. Eu gosto com... É, maionese e ketchup. Eu gosto, mas estou podendo comer, né? Essas coisas. Está assim, né? A torta... Agora eu vou virar a câmera aqui, né? Para me mostrar vocês aí experimentando. Ver se ficou gostosa. Se ficou gostosa, eu digo. Se não ficou, viu? Também digo. Vamos ver, né? A torta, se ficou gostosa, viu? Está quente ela. Gostei. Ficou muito gostosa. Está gostosa. Gostei. Se tivesse ruim, eu dizia. É porque ketchup e maionese. Para quem não pode comer farinha de trigo, né? É uma opção boa. Eu vou terminar aqui. É melhor finalizar o vídeo, né? Agora. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!